A causa é só salvar A causa é só que a vida A CIDADE NO BRASIL 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 Um pouco de amor, um braço de mim E eu canso, 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 canso E no brilho, eu estou correndo, eu tenho medo E é o meu coração, minha dor, toda hora Quando Paris, eu me aborre, eu volto, 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 volto Eu volto Eu vi o céu, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia Eu dano com o vento, a chu Um pouco de amor, um braço de mim E eu canso, 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 canso E o meu coração, 산 o dia, o dia, o dia, o dia E eu estou correndo, e o dia, o dia, o dia, o dia Como Paris, eu me aborre, eu volto, volto, volto Hora, aia, 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 àia, aia, aia